Como encontrar o amor incondicional dentro da gente, através do perdão, perdão a si mesmo, se libertar das culpas, da ideia de que estamos separados, da ideia de que somos esse corpo, entender que nós somos paz, resgatar essa paz interior, que é a natureza do nosso ser. A gratidão, essa prática diária que faz com que a gente perceba que tem uma aula sendo dada a todo instante, uma lição a ser aprendida. E a confiança, a confiança que faz com que a gente entre no fluxo natural da vida, confie na nossa unidade e reconheça que somos luz. E assim a gente transborda esse amor que tem dentro da gente. Para o nosso próximo, que nada mais é do que a gente mesmo. Namastê.